Dona Marlúcia está pronta. São dez minutos até o ponto, uma rotina que não é solitária. Logo cedo, aperto, sufoco, a primeira viagem é em pé. Na primeira parada ela desce no meio de uma avalanche, anda depressa para a próxima fila, quase some no meio da multidão. O caminho até Vila Velha é quase do mesmo jeito, só que um pouco mais demorado. Quando chega ao segundo terminal, a correria continua. Coragem para encarar a fila quilométrica do 514. Todo dia está rotina. Tem outro jeito, né? O transporte público para funcionar, nós temos três aspectos aí muito importantes, né? Primeiro, confiabilidade, tá certo? Segurança e conforto. Então não adianta você achar que transporte público, é só você colocar um ônibus, ou você colocar o metrô, ou você colocar, enfim, trem de superfície, metrô de superfície, né? E que está resolvido o problema de transporte público. Em geral, eles andam muito cheios, né? O desconforto é grande. Fala-se, né, em que a pessoa fica pouco tempo esperando, mas a gente percebe que não é verdade, porque às vezes, em vários momentos, a pessoa fica muito tempo esperando, né? Quando ela perde ali naquele horário, ela fica muito tempo. Então tudo isso é um desestímulo, né? Se a pessoa, ela puder não mais pegar um ônibus ou um transporte público, ela não vai pegar. O próximo passe a que horas? Não sei. Só esperando, né? Só esperando. Na verdade, andar em Vitória é um sofrimento. Eu encontro uma dificuldade, assim, extrema, a ponto de eu ter que, em algumas vezes, ir de táxi. Fóruns, tribunais, vida desse advogado especializado em direito criminal, mas achar pelo menos uma vaga para estacionar é o caso mais difícil dele. Estacionar está verdadeiramente impossível. E, na minha profissão, por exemplo, preciso de ir todos os dias ao Tribunal de Justiça, ao Fórum. E, nesses lugares, especialmente, a gente não encontra lugar para estacionar. E Vitória como um todo. Centro de Vitória também, você não encontra lugar para estacionar. Você precisa ir ao banco, também não encontra lugar para estacionar. Preciso ir ao Tribunal de Justiça hoje, por exemplo, e eu tenho certeza absoluta que não vou encontrar vaga para estacionar o carro. Luciano, estamos, então, entrando novamente nessa rua aqui, que é a rua do Tribunal de Justiça, e você percebe a quantidade de carro tentando estacionar. Alguns em fila dupla? Fila dupla e tudo lotado. Não tem estacionamento. Bom, agora são sete e meia da manhã, uma hora, quarenta minutos e três ônibus depois, a gente chega aqui na Praia da Costa, local de trabalho da Marlustia. Marlustia, vou te falar, hein? Que aperto, viu? É, bem apertado, né? Onde lotado, todos os dias. É assim que começa o meu dia. E agora eu vou começar a trabalhar. Já chego cansada já. O engarrafamento mudou sua rotina? Você sai mais cedo de casa justamente para não pegar transe? Para poder chegar a tempo em todos, né? A caminho do Fórum de Vitória, mais carros e nenhuma vaga. Olha, nós estamos a uma hora rodando e até agora não conseguimos nenhuma vaga. Rivelino, como que você faz quando você não consegue estacionar? Luciano, duas opções. Ou eu desisto, como já aconteceu várias vezes, ou eu tenho que deixar o carro com flanelinha. Pois é. Então é isso aí. Vamos continuar rodando para ver se a gente acha alguma coisa, né? Vamos lá. Realidades diferentes. Cidades diferentes. Mas os mesmos problemas todos os dias. Vamos lá.